Pessoal, entramos aqui em mais uma gameplay com vocês! É, viva! Estamos em uma gameplay super bacana e super legal. A gente tá jogando o Pig no modo super diferente com... Gente, dessa vez estamos com uma convidada especial que é a Rebeca! Oi, gente! Cuidado, senhor Batata! Foge! Eu correr? Tem que correr, senhor Batata do mal, vai! Eu não sei onde que eu corro, onde que eu corro, onde que eu corro, onde que eu corro! Peraí! Você bugou! Corre! Tá caçado! Meu Deus! Caraca! Ele tá me perseguindo, Victor! Corre, corre, corre! A Pig, 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 Pig! Vamos entrar na sala vermelha! Vem, Beto! Vem, vem! Antes que... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! É o panda, é o panda! Ele te matou, ele te matou! Ai, meu Deus! Ele me matou! Ele vai matar o Beto! Corre, Beto! Vai! Meu Deus do céu! Matou o Victor e eu! Tá bom! Ai! O senhor Batata bugou? Tá perseguindo aquela menina! Ai, meu Deus! Ai, ela virou o dog! E agora corre! Eu virei a Peppa! Eu virei a Peppa! Agora eu vou ter que fazer o trabalho sozinho! Eu pego vocês? Eu pego vocês? Tá bom, eu só vou ficar assistindo aqui o Beto! Não, não, não! Não, não, não! Tô de brincadeira! Tem outra Peppa ali! Meu Deus! Volta aqui! Pelo cartão! Virei o Zord Pig de novo! Virou o Zord Pig! Eu virei a Peppa! Que nem no capítulo anterior! Gente, eu virei a Peppa, tá? Vou contar pra vocês! Deixa eu ver a sua Peppinha! Vai, Peppa! Não foge aqui não! Mostra pra galera a sua skin! Ó, gente! Eu não tô... Tá, vamos atrás do dog agora! Não sei se vocês tão me enviando aí, mas eu tô aqui... Aqui, ó! Só essa... Não! Eu sou uma daqui que eu tô andando! Essa daqui, ó! Essa daqui, ó! Essa daqui, ó! Essa daqui que tá andando aqui atrás, gente! Tá! Eu sou ela! E temos que procurar sobrevivente! Olha, eu tô andando nessa... Olha, eu vou sem alguns lá no fundo! Ai, acabou! Eles já pegaram, já! Vamos pra... Acabou, acabou, acabou! Bom, mas tenho certeza que agora vamos pra... Pra uma próxima partida de Pig! Eu morri! É que é assim, quando os pigs matam as pessoas, Rebeca... Eca, já acaba logo direto o tempo! Ah, o que que eu faço aqui agora? Agora você precisa esperar que eles impremitam acabar o tempo pra... Porque logo, logo vai ter os mapas dos capítulos! Que esses daqui são as pessoas que estão... É sobrevivente! Sim! A Rebeca, o V... Eu, o Beto, vamos nessa! Agora vamos escolher o capítulo 7! Agora vamos escolher o capítulo 7 que é no metrô! Você nunca até deu tudo de Pig! Pode apertar no play! Play, play, play! Espera aí! Espera! Tem que esperar a filha de acabar! Tá aí! Escolheram usar o capítulo 7! Vamos então no... No... No player! Pois o asso player é mais legal! Um dois! Aqui, ó! Aqui, ó! Esparta aí! Vai, vai, vai! Pronto! Já apertou! Não precisa apertar tantas vezes assim, não! Olha, mas todo mundo tá escolhendo o traidor! É, gente! 3, 2, 1, vai! Pronto! Não, não, não! Espera aí! Volta tudo! Ai, vou ter que voltar tudo de novo! Ai, meu Deus! Eu acho que eu sou o Pig! O quê? Ai, meu Deus! Tô escorregando! Eu sou... Você é o Pig, Beto! É verdade! Eu sou a menininha mesmo! Eu só... Eu... Tá, mas daqui a pouco eu vou virar o Pig! Esse é o Beto e esse é você? É, eu sou... Eu sou muito parecida com você! Nossa! O Vitor! Pronto! O tempo de Pig vai spawnar por 30 minutos! Então é melhor você logo assar as coisas aí pra escapar! Beleza, beleza, Rebeca! Me siga, me siga, me siga! Eu tô pegando... Eu peguei martelo aqui! Não, não... Não, é só o... Onde você tá, homem? Eu tô aqui, eu tô aqui! Vem, vem, vem! Rápido! Não sei! Você tá... Eu tô aqui! Eu tô aqui, vira! Só vira! Só vira! Ali, achei você! Olha, eu sou essa daqui, tá, gente? Vocês não estão... Tá, o Pig tá spawnando alguns segundos! Meu Deus! Ó, tô do lado do Beto! Eu sou essa daí, ó, gente! Tá, mas... Essa daí que vocês estão vendo aí no celular do Vitor, tá? Tá, eu sou o Pig, mas eu não sei onde vocês estão! Eu também nem sei onde que eu tô, gente! Eu tô pulando aqui! Tá, mas toma cuidado pra... A gente vai ficar parada aqui! Vai, anda com o seu! Vamos nessa, vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos esconder! Ai, meu Deus! Vamos esconder antes que a Pig sega! Vai, Néstor! Vamos nessa! Vamos nessa! Vem, me siga, me siga, me siga, Rebeca! Vai ser muito perigoso! Ai, meu Deus! Que que eu vou fazer! Olha, eu assisti o lugar dessa viver! Pega se achou! Lixo! Não, é só... Mas o Beto falou que tem lugar com a Sabe Verde! Olha só, tem um... Olha só o Beto ali, gente! Vamos tomar bastante cuidado ali, tá olhando! Parece que eu não tô vendo nada! Onde que você tá? Eu tô aqui, ó! Amigo! Me ajuda! Tá jogando de ponta cabeça, beleza! Olha, eu tô ali, ó! Ai, gente! Não sei se eu consigo me ver, mas eu tô bem na porta! Parece! Eu tô conseguindo entrar, gente! Sério, mas o Beto tá... Sério! Eu acho que já roubaram... Eu tô de ponta cabeça, homem! Joga desse jeito! Ah, tá! Beleza, vai! Aqui é pra usar a Sabe Azul! Bom, parece que... Ah, sem sobreviventes! Toma! 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 Você me escapou! Você me escapou! Matei o humano! Consegui! Matei, matei! Vamos nessa! A gente tá parada aqui! Agora eu vou assar o Vitor e a Rebeca! Volta aqui! Ele é bobinho, chegou pra outro lado! Eu tô vendo passos! Ele ali! Ele ali! Corre, Rebeca! Corre, Rebeca! Meu Deus! Onde você tá, homem? Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Vai, beleza! Vai, beleza! Ai, gente! Essa sou eu que eu tô seguindo o Vitor! Deus! Deus! Olê! Espera! Ai, meu Deus, Vitor! Meu bugou! Meu bugou! Me ajuda! É que é a primeira vez, gente! Jogar assim a primeira vez! Tá, beleza! Eu vou te guiar o caminho! Mas... Cadê o Beto? Espera! Eu vou te procurar! 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 O pico vai se mexer, viu? O pico vai se mexer! É melhor ser rápido! Não, mas essa porta não dá! Vitor, me segue! Olha onde que eu tô olhando! Vai, 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 gente! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos descer aqui! Cara, galera... Eu tô descendo uma escada aqui! Tá, e eu tô... E eu tô aqui escondido! Meu Deus! Vamos ver quem o Beto vai pegar! Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Tô ficando com medo! Ai, meu Deus! Tu vira pra cá! Pelo menos não tem ninguém aqui! Vou lá embaixo! Eu consigo me esconder aqui! Eu quero me esconder atrás desse balde! Eu tenho que deitar assim! Meu Deus do céu! Eu tô vendo nada também, gente! Isso vai ser impossível! Ó, Vi! Eu tô escondida atrás do balde! Ai, meu Deus! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele passou reto! Ele passou reto, gente! É que eu tinha que estar gravando o meu celular, mas ele passou reto aqui! Que susto! Eu não tô... Ele passou! Olhou pra cá e foi embora! Mas eu não tô vendo nenhuma Rebeca aqui, então deve estar me enganando! Victor, olha onde... Ai, mas você passou de novo! Você passou de novo! Quero ver agora, viu? Vou botar uma armadilha de uso pra te prender! Ai, meu Deus! Não! O que é isso, Victor? Não! Isso não! Mas eu não sou o Pig! Eu... Eu sou o Pig, né? Ai, meu Deus! Ele tá ali! Eu me escondi! Vai, melhor você correr, Rebeca! Sai daí! Lá frente! Antes que ele volta! Eu vou me esconder! Mas não vai na direção dele, não! Senão ele vai te perseguir! Te persegui? Tá bom! Tá! Passa pelo... Vai! Mas, meu Deus! Olha só! Ele tá escondido atrás do balde, gente! Meu Deus! Olha, você... Olha! Passou por lá, ó! Vai, agora anda! Ai, meu Deus! Ele tá aqui! Corre! Meu Deus! Volta aqui! Volta aqui! Onde você tá? Meu Deus do céu! Eu não sei a direção que você tá! É melhor que você não saiba mesmo! Você tá invisível! Eu invisível? É que eu venho aqui pra cima! Olha, eu vou acertar! Não! Você vai sair dele! Ah, agora você... Agora eu te acerço! Agora eu venho! Não! Socorro! Não! Socorro! Não, 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 não! Tá bom, porque é muito difícil agora, gente! Eu morri! Agora você terá que ver a visão de nós! Tá bom! Beleza! Não, 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 não! Olha, o Victor eu tô vendo o Victor! Ó, boa! A Rebeca foi pego! Agora eu vou assar o Victor! Você que tá me pegando, né, ô cabeça de... Vai, né? Beleza! Eu mexo nesse! Eu mexo nesse! Vai, né? Você tá parado, homem! Mexe! Aqui, vem sim! Pronto, vai! Eita, deixa eu mexer também! Eu quero que você desce! Tá, beleza! Tá! Ai, meu Deus! Eu peguei a Rebeca! Agora eu vou ter que achar você, Victor! Cadê você? Você desceu pra onde? Eu tô te procurando aqui! Tá, beleza! Beleza! Vai, beleza! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai ser impossível assar o Victor nesse corregor! Nesse corretor que dizia! Mãe, será que vai ser impossível? Vai ser impossível! Cadê ele, Victor? Você tem que passar dessa porta? Não, deixa eu ver! Ah, você voa! Doça! Meu Deus! Eu tô aqui na porta! Meu Deus do céu! Cadê? 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 Eu acho que ia ser alguém! Idol, droga! Vai, anda pra frente! Meu Deus do céu! Eu vou passar por volta da porta aqui pra enganar ele! Cadê o Victor? Pelo menos eu não... Pelo menos ele não... Você entrou naquela porta ali, né? Eu, cabeça de mim! Eu tenho você! Eu tenho você! Eu tenho você! Ai, 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 ai! Oh, você não pode sair, não! Eu também vou sair! Rebeca! Oh, Rebeca! Eu falo a você, Bebeca! Ah, desculpa! Meu Deus do céu! Eu tô te seguindo, viu? Eu tô te seguindo! Meu Deus do céu! Ai, fiquei preso na armadilha de urso! Fiquei preso na armadilha de urso! Agora é a chance de ele me pegar! Socorro! Não, ele não tá pra cá, não! Será que ele tá pra lá? Ai, eu acho que... Tá, ai, Deus do céu! O sorte! O Beto! O Beto! O Beto! Meu Deus do céu! Você não sabe branca? Você talvez serve pra abrir... Você tá transparente! Eu não tô conseguindo te achar, Victor! É que eu subi as escadas! Ah, você subiu as escadas? Eu tô esperando... Então é lá no final as escadas, né? Eu tô esperando por você, Rebeca! Que eu tô aqui comemorando! Comemora... Comemora bem aí que... Eu tô chegando pra te pegar, hein, Rumi! Ai, eu tô achando você! Nessa, meu Deus do céu! A Rebeca tá jogando no meu celular! Você não acredita! Eu acho que... Eu acho que... Você tá onde? Ai, eu acabei de entrar ali! Onde você tá? Tá, mas cadê você? Eu peguei a sobe branca! Eu acabei de sair daí, onde você tá? Aí, ó, você! Não, não é você não! É o menino, é parecido com você! Tá, beleza! Cadê ele? Ai, meu Deus! Meu Deus! Ele tá ali! Ele tá perseguindo! Meu Deus do céu! Ele tá naquele porto... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ele me pegou! Tiva, tiva, tiva! É, parece que a Rebeca deu mais sorte! Agora... Bom, agora a missão da Rebeca... É pegar os outros! Vai, vai! Agora a missão da Rebeca... Procurar o celular no Beto... Os humanos que estão tentando perseguir ele! Deus do céu! Viu o quê? Eu sou bom! É! Você tá mecendo no meu celular, né, Rebeca? Não sei! Na verdade, esse aqui é o meu celular! Olha, mas se eu fosse isso... Esse é o celular do Beto? É, esse aí é o meu celular e você tá controlando o Pig! O meu Pig, na verdade! Você tá controlando o V... Ai, esqueci já! Mas vamos torcer pra ele assar mais humanos ainda! Beleza! Vou entrar por aqui de novo! Ai, eu assi um, assi um! Ele tá com a salve branca! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Você não vai escapar! Você não... Ele fechou a porta! É, ele fechou a porta na cara do Beto! Nossa, gente! Eu vou botar uma armadilha de urso aqui, ó! Boa! Agora sim! Vou atrás daquele peste! Ele entrou aqui, homem! Acha que me engana! Obrigado, Rebeca, por assar uma pista! Beleza! Então ele pode estar aqui! Botei a armadilha de urso! Brilho! O bumbano tá bugado? Te peguei! Será que ele não tá morrendo? Gente! Não! Esse daí é seu amigo, lembra? Mas ele tá morrendo... Ali o AC é outro! Vai! Corre, corre, Vitor! Corre, corre, corre! É Beto! É Beto, Rebeca! É, vai Beto! Vai Beto! Vai Beto! Vai Beto! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Ai, meu Deus! Sua lata de lixo fica atrapalhando! Gente, é que a gente tá jogando em três celulares! Você tá lembrando disso, mano! Meu Deus do céu! É muito doido! É que o Vitor já tá gravando em uma! A gente tá jogando em vários! Como esse daí é o Beto que tá aparecendo na tela! Ai, eu era aquela menininha e o Vitor era aquele ali que vocês viram aí! Ai, meu Deus! É impossível esses latos! Essas... Esses... Ele fica atrapalhando, né, Molfi? Sério! Esses itensatos! Ah, tá! Mas tá! Mas pelo menos eu sei que tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo! Desse jeito eu vou ganhar! Vou ganhar! Três minutos! Acabou! Acabou! Acabou o tempo, mas galera, espero que tenham gostado desse vídeo! Se inscreve no meu canal! E se vocês quiserem, se inscreve no canal da Rebeca também! Deixa os seus favoritos! Deixa o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho! Isso mesmo! Dá um like! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galera! Uhul!